Olá, você, meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui diretamente do Bar Cardoso para apresentar para você essa linda opção de moradia, pessoal, sobrado de três suítes plenas, 149 metros de área construída aqui no condomínio Ilha Bela pessoal, temos aqui duas vagas de garagem, adentrando em móveis temos uma sala excelente, uma sala para fazer tranquilamente em dois ambientes no canto aqui, nós temos espaço para fazer um home office, chegando aqui nós temos um lavabo você que não é inscrito no nosso canal, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com novas pessoas vou chegar aqui no canto, pessoal, olha o tamanho dessa sala, sala do tamanho excelente cozinha, tamanho muito bom, cozinha bem grande, são 149 metros de área construída, 180 metros de loja então o loja ficou muito grande, o quintal ficou maravilhoso, você vai estar conhecendo comigo o quintal aqui agora pessoal, olha o tamanho aqui, vamos lá na parte superior para você ver, a parte de cima desse sobrado pessoal, nós estamos localizados aqui, bem próximo ao Jardins Mônaco, bem pertinho aqui do Atacadão da Rio Verde pertinho do Buriti Shopping, aqui nesse canto, pessoal, nós temos a primeira suíte, lembrando que são três suítes plenas todas com venezianas de três folhas, acabamento fantástico, olha só primeira suíte, tamanho muito bom, a sobrada é toda no porcelanato polido nós temos aqui a segunda suíte, também com ótimo tamanho pessoal, olha o tamanho, suíte toda com os nichos ali para você colocar o shampoo, o sabonete e aqui pessoal, nós temos a suíte master, que é a suíte do casal, vou chegar aqui no cantinho para você ver essa suíte tem espaço ali para o closet, todos os quartos tem pontos de ar-condicionado o banheiro da suíte tem um tamanho excelente, e aqui nós temos, olha que sacada maravilhosa e olha essa vista pessoal, que vista maravilhosa que você tem aqui desse sobrado sobrado fantástico pessoal, aqui no condomínio Ilha Bela e detalhe, são as últimas unidades, ok? nós vamos voltar aqui agora, para a parte comum do imóvel chegando ali, nós temos esta visão aqui da sala saindo aqui nós temos uma integração bem bacana, tá? onde nós temos um quintal bem generoso nesse sobrado que dá para você fazer uma área gourmet bem bacana, dá para colocar piscina olha o tamanho do quintal ali à frente, nós temos a casinha do gás, que eu vou estar passando para você olha só, aqui temos a casinha do gás temos esse espaço aqui, ainda livre, olha, na lateral temos aquele portãozinho de acesso para o sobrado e aqui no canto, olha, a área de serviço então recapitulando, 149 metros de área construída são 180 metros de lote, aqui no condomínio Ilha Bela, no bar Cardoso ficou interessado? o whatsapp? 981670591 vem falar comigo pessoal, porque eu quero ver você de casa nova e até o próximo vídeo obrigado 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 obrigado